Bota lenha no fogão O forró começa cedo, vai a noite inteira Já chegou o sofoneiro e a pacoteira É preciso conhecer o forró lá do meu sertão Coisa igual e mais bonita, juro por Deus, não tem não Tem não, tem não, tem não Posso jurar que não tem não Se ouviu os abumos ficando quente E nesse contrato ainda mexendo com a gente Tem não, posso jurar de novo por quem não Não tem não, parece pra quem pensou Bota lenha no fogão e para na fumaceira Tira a costura e cachaça que vem na prateleira O forró começa cedo, vai a noite inteira Já chegou o sofoneiro e a pacoteira Bota lenha no fogão e para na fumaceira Tira a costura e cachaça que vem na prateleira O forró começa cedo, vai a noite inteira Já chegou o sofoneiro e a pacoteira É preciso conhecer o forró lá do meu sertão Coisa igual e mais bonita, juro por Deus, não tem não Tem não, tem não, tem não Posso jurar que não tem não Se ouviu os abumos ficando quente E nesse contrato ainda mexendo com a gente Tem não, posso jurar de novo por quem não Por quê? Não tem não, parece pra quem pensou Tira a costura e cachaça que vem na prateleira Tira a costura e cachaça que vem na prateleira